Música Ei, não ande comentando por aí Dizendo que eu não sei viver sem ti Que não sabe de mim Ei, eu sei que você gosta de falar Contar a seus amigos que assim Eu não posso viver Ei, não pense que depois Põe a seu favor Falando por aí do meu amor Exumbando de mim Ei, às vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que eu sinto por ti Eu sei Que se iludir Pra que falar de mim Ei, agora que isso tudo terminou E como sempre eu fui um perdedor No seu jogo de amor Ei, não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz É sempre mais feliz quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei Eu sei Eu sei Que se iludir Eu sei Que eu não passei de nada em seu viver Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei